Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Carma Dias. Carma que está em São Paulo, trabalha, está fotografando, está aproveitando aí. Muito trabalho para ela. E ela também aproveita para dizer que está sendo muito mimada no hotel. Está recebendo mimos. Ontem mesmo também a Carma recebeu uma festa junina no quarto. Ela com a amiga, com várias comidinhas típicas de festa junina. E ela adorou. E ela está sempre também agradecendo que é bacana. Vamos acompanhar aí. Eu não aguento tanto mimo quando eu chego nesse hotel. Olha isso, gente. Macalão com borboletinha. E vocês já beberam água hoje? Porque estamos lembrando aqui, ó. É isso aí. Carma é muito querida aonde chega. E você, gosta da Carma Dias? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.